Temos um quadro específico aqui na nossa programação também, que é o Cine Fato. Eu gostaria de comentar com você também essa evolução que o cinema brasileiro também, aos poucos, está começando a desenvolver. Nós estamos levantando uma bandeira um pouco mais progressista, digamos assim. Até mesmo você esteve participando do nosso lar recentemente, agora no ano passado também, e mostrando realmente as coisas boas que nós temos no Brasil, não é mesmo? Não só aquela questão da favela, da injustiça social, que eu acredito que tem em todo mundo, mas no Brasil, pessoal, justamente no cinema, levanta uma bandeira um pouco mais relevante. Gostaria que você citasse um pouco mais os seus trabalhos dentro do cinema e uma opinião expressa sobre essa questão também dessa evolução da sétima arte em nosso país. O cinema é uma coisa maravilhosa. A minha geração é uma geração muito mais cinematográfica. Então, a gente sempre sonhou muito com o cinema. Eu participei no início da minha carreira muito mais de cinema. Trabalhei com Nelson Pereira dos Santos, Rio Zona Norte. Depois fiz também com Roberto Santos, O Grande Momento. Enfim, depois As Chanchadas, fiz filmes com o Adersi, com o Anquito, essa coisa toda. Produzi um filme, fui co-produtor de um filme com o Pelé chamado A Marcha. Mas o cinema depois foi entrando num processo extremamente difícil. Hoje, praticamente, é quase que o primo pobre das artes. Verbas muito pequenas, dificuldades. Mas a evolução do conteúdo do cinema melhorou muito. Porque o cinema é uma indústria. E dentro disso, até você criar um processo industrial em que você tem um faturamento que te permita, com a própria renda, produzir novos filmes, é, em realidade, o grande segredo do cinema. E você, para chegar nisso, tem que ter uma estrutura de exibição, de distribuição e de películas imensa. Foi toda essa estrutura do cinema americano que deu aqui o que eles têm hoje, no mundo inteiro ainda. Mas, dentro disso, você tem as características específicas de cada região. E o cinema brasileiro hoje vive uma fase extremamente bonita nesse aspecto. A Globo Filmes, por exemplo, que é a distribuidora e também produtora, na qual o Daniel Filho está ligado também, tem feito um sequencial permanente. Você vê que termina um filme e começa outro. Termina um e começa outro. Não são todas produções da Globo Filmes, mas tem uma estrutura que permite isto, o que te dá um sentido muito mais participativo com a própria televisão como parceira dentro disto tudo. Então, o fundamental hoje é que você tenha parcerias e você tenha conteúdos nessas realizações. E, claro, surgiram produções incríveis. A Conspiração Filmes é um bom exemplo desta coisa de parcerias. Cada um tem lá os seus processos, as suas histórias, as suas produções e a participação disso tudo. Você tem o cinema do Nordeste hoje também trazendo coisas extremamente interessantes. As coisas de São Paulo. Hoje você já tem núcleos. E no Sul também. São cineastas que têm uma estrutura regional com temáticas nossas. Coisas extremamente curiosas. E alguns que hoje são muito mais envolvidos. O Celta Almeida, por exemplo, é um ator, produtor e diretor absolutamente cinematográfico. Faz televisão também, mas o cinema passou a ser a coisa mais importante para ele. O Matheus Nastergalha é outro também. Você vê que são atores que também têm processos extremamente criativos dentro desse... Estou citando os dois e agora também o Wagner Moura dentro desse mesmo processo. E que são atores jovens e que vêem dentro disso uma possibilidade enorme de realizar películas. Continuam também fazendo televisão. Vão exercer o seu ofício onde quer que possa. Nós, os mais antigos um pouquinho... Mais experientes, digamos assim. São estruturas que você cria. O nosso caso, por exemplo, mais importante do nosso ofício hoje é o teatro nas universidades. Que é todo um trabalho que a gente faz nas universidades há seis anos. Levando espetáculos para um processo de fomento ao teatro. Um processo em que começam a surgir as primeiras lideranças. Porque o teatro é uma arte viva. É o que a gente está fazendo aqui. Por que é que nós estamos participando desta Semana Cultural nas Cidades? Porque você faz uma semeadura. Quando você assiste a um bom espetáculo, você deixa um conteúdo. Claro que se o espetáculo não te agradou, esse conteúdo fica um pouquinho supérfluo. Mas tudo aquilo que você assista, que toque a sua sensibilidade, fica. E é por isso que a gente continua dentro deste ofício, como a arte imortal, essa arte artesanal, que é o teatro. Que é aquilo que você presencia. Então, dentro das nossas colocações, eu sei que a televisão, por exemplo, é muito mais abrangente no seu processo de comunicação. E também muito mais intimista. Você entra na casa das pessoas. Consequentemente, então, você tem uma possibilidade de conhecer um pouco mais de perto. O teatro mais intimamente é o veículo da grande comunicação intimista. E você tem o cinema, que é uma arte imensa no seu aspecto da arte, da ação. Tudo aquilo que você possa contar sem falar é mais cinematográfico. Então, são linguagens bem diferenciadas. O teatro é a arte artesanal, onde a palavra, em realidade, é o grande veículo de comunicação. O cinema é muito mais a arte da ação, embora você tenha filmes também que, às vezes, são mais herméticos. Mas aí são linguagens apenas. E a televisão, que é esse veículo extraordinário, que tem a ver com uma ligação até muito forte, com todo o paralelo da informatização e da dinâmica cada vez maior. E, dentro disso, técnicas e coisas, esse olho aqui que eu estou olhando agora, passa a ter uma vida enorme. Eu não estou falando para uma câmera, eu estou falando para uma infinidade de pessoas. Principalmente hoje com a internet também. Com tudo isto, não é? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma certa distância. A hora que você quiser, você aperta o botão e eu vou embora. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela peça, por toda essa trajetória, pela alegria que vocês nos proporcionam na televisão, no cinema, hoje aqui no teatro. Gostaria de encerrar com você deixando uma mensagem final aos nossos queridos telespectadores da TV Fato. Ah, que bom. É uma alegria sempre poder estar conversando com todos. Hoje é dia 11 de junho, amanhã é dia do namorado, dos namorados. Então, aproveitem esse momento para poderem ter uma relação agradável, alegre, feliz. E poderem entender realmente a função da relação humana. Isso é fundamental. Namorem, mas procurem projetar suas vidas. Porque é isso, essa projeção é fundamental para o seu amanhã, para o seu futuro. Feliz dia dos namorados, tá? Paulo, gostaria que você deixasse aí um recado a todos os jovens aí de Mogi das Cruzes, que apreciam o seu trabalho, que estão ingressando também no mundo das artes cênicas, por que não? Quantas universidades tem aqui? Nós temos duas universidades e uma faculdade. Fala especificamente só para as pessoas que têm uma ligação com o nosso ofício. De modo geral, a gente procura falar para todos. Falar principalmente, você vê, eu falei muito sobre a estrutura familiar, não é? Porque a família, em realidade, é o núcleo básico da relação humana. Mas o jovem, ele está sempre um passo à frente. E é isso que faz com que o processo evolutivo aconteça. Senão, nós estaríamos estagnados. A coisa separa no tempo. Todo o processo evolutivo vem através dos jovens. E a grande parceria da vida é você, em realidade, estabelecer este diálogo das várias etapas ou das várias sequências da vida. Um professor, quando está ministrando uma aula, ele tem que encontrar uma forma absolutamente conjugada de que ele está passando um conhecimento para que este jovem absorva aquilo que já foi feito e, dentro disso, tenha estímulos e criar novas coisas. Isso, no fundo, tem a ver com o amanhã. Tem a ver com esperança. Quem não tem esperança está velho de verdade. E hoje, às vezes, você encontra o jovem sem esperança. Porque você está envolvido com drogas ou acha que o mundo não vale nada, que viver é uma porcaria, enfim. Mas, de qualquer forma, o que eu quero deixar claro é que o aprendizado da vida é permanente, independente da idade. Ou seja, nós, intérpretes, que temos esse privilégio de viver outras vidas, que são esses outros personagens todos que a gente possa criar dentro da nossa trajetória artística, nos dão essa possibilidade de entender um pouco mais os seres humanos, da diversidade que somos todos nós. Nós podemos ser parecidos, iguais nunca. Isso aqui é de cada um. Eu vou terminar levando a minha identidade para você. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí.